Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos função zeta. Euler, em 1737, escreveu este artigo que trata sobre séries infinitas. Eu fui lá, abri o original e o que me interessa é este teorema. Em que o Euler demonstra o seguinte, existem infinitos números primos. Essa demonstração eu faço em outra aula. O que me interessa para esta aula é que o Euler fez uso desse objeto aqui, que hoje nós chamamos de função zeta. Então, a função zeta, zeta é essa letra grega aqui. Ela teve origem com o Euler, é uma soma com infinitos termos. E é isso aqui, 1 sobre 1 elevado a x, mais 1 sobre 2 elevado a x. E por aí vai. O Euler trabalhou com x, que é um número real. Então, foi o tipo de x que ele colocou aqui, apenas números reais. Agora eu vou falar de outro cara, o Dirichle. Dirichle nasceu na região da atual Alemanha. E eu começo com uma curiosidade. O professor de física que ele teve na época da escola foi o Ohm. Sabe o Ohm, aquele cara do resistor de 10 Ohms, lei de Ohm? Pois esse cara foi o professor de física do Dirichle, quando o Dirichle ainda era aí uma criança, um adolescente. Dirichle saiu da região da atual Alemanha e foi para a França. E cedo, em 1825, ele tinha apenas 20 anos, Dirichle demonstrou um resultado bem difícil. Um caso particular do último teorema de Fermat. Dirichle demonstrou que não existem soluções em inteiros positivos para essa equação aqui. Ele trabalhou com o expoente 5. Como ele era jovem e o resultado é bem difícil, isso já trouxe uma atenção da comunidade matemática para o Dirichle. Porque uma das pessoas que estava assistindo a palestra em que o Dirichle demonstrava o resultado foi o Legendre. O Legendre é um cara que, entre outras coisas, fez um estudo sobre números primos. Já com a nossa anotação moderna, existe a função π de x, que conta a quantidade de números primos menores do que ou iguais a x. Por exemplo, π de 15. Eu vou contar quantos números primos são menores do que ou iguais a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na minha lista, que tem os primeiros números primos, eu encontro 6. Do 17 para frente, já não conta. Então, é isso que faz a função π de x. Ela conta quantos são os números primos menores do que ou iguais a x. E o Legendre fez uma conjectura de que essa função é aproximada por isso. Hoje, nós já sabemos que não tem esse número aqui. O teorema do número primo afirma que o que nós temos é π de x é aproximadamente igual a x dividido por ln de x. Então, aqui houve um contato entre o Dirichle e o Legendre. Legendre é esse cara aí, estudioso dos números primos. Outro sujeito que o Dirichle viu lá na França foi o Fourier. Fourier é o cara das séries de Fourier. Naquela época, o interesse no estudo desse objeto era para o aquecimento em placas de metal. E sendo mais específico, o que interessava aos franceses era estudar como é que o calor estava se propagando em um canhão. Então, nós tínhamos aqui o canhão e eles queriam ver como é que o calor se propaga ali no canhão. Essa peça de artilharia aí do exército. Então, existiu também o contato entre Dirichle e Fourier. Um pouquinho mais tarde, em 1827, o Dirichle encontrou o Gauss. E o Gauss ficou bastante admirado com o talento matemático do Dirichle. Na sequência, o Dirichle foi virar professor lá em Berlim. Ele dava aula na Universidade de Berlim e também no Colégio Militar. Em 1837, o já agora professor universitário Dirichle produziu dois fatos muito interessantes. Um deles você usa há muito tempo e nem sabe que a origem é do Dirichle, que é o conceito de função. Provavelmente, você pensa que uma função ela é um objeto que pega um x e leva em um único y. Pois isso aí foi ideia do Dirichle. A história é o seguinte. O Dirichle estava estudando as séries de Fourier e estava tentando entender quando é que essa coisa aqui converge. Ou seja, quando é que isso aqui dá um número? Nesse estudo sobre esse objeto aqui, o Dirichle definiu o que é uma função de uma maneira muito próxima com a qual você encontra nos livros didáticos. Então, isso foi em 1837 com o Dirichle. Mas para esta aula, o que de fato me interessa é outro resultado que ele produziu no mesmo ano. Que é assim, ó. Eu vou pegar dois números que são primos entre si. Eu vou pegar o A e o M. E o MDC entre eles tem que ser 1. Por exemplo, o 5 e o 6. O maior divisor comum entre os 5 e 6 é o 1. Então, aqui eu tenho um exemplo que serve como A e esse aqui serve como M. A partir disso, eu vou construir uma PA. Que é assim, ó. A. A mais M. A mais 2M. A mais 3M. E por aí vai. O Dirichle demonstrou que, numa PA construída com essa hipótese aqui, existem infinitos números primos. Aqui nessa lista de números, você será capaz de encontrar infinitos números primos. E para demonstrar esse resultado, o Dirichle fez uso da função zeta. Só que agora, o Dirichle, no lugar desse x aqui, ele colocou números complexos. Então, o Dirichle foi uma das primeiras pessoas a colocar números complexos agora, aqui no lugar do x. De maneira que agora, quando nós falarmos em função zeta, já fica permitido utilizar números complexos aqui. O Dirichle já fez um bom estudo para entender como é que isso aí funciona. Então, desse resultado sobre PAs e números primos, surge a ideia de que, na função zeta, nós podemos trabalhar com números complexos. Apenas a título de curiosidade, o já professor universitário, Dirichle, conversava em muito com o Jacobi. Essencialmente, eles eram os grandes amigos que ficavam discutindo matemática entre si. E o Jacobi é um cara de um resultado que você já conhece da álgebra linear. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou calcular um determinante e eu posso fazer o seguinte. Ele é igual a um outro determinante em que eu altero uma linha da seguinte maneira. A nova linha 2, ela será um múltiplo de uma outra linha somado com a linha que eu já tenho. Então, aqui eu estou dando o exemplo de um resultado do Jacobi que diz o seguinte. Eu tenho essa igualdade de determinantes em que eu troco uma linha por um múltiplo de outra linha somada com ela. Aqui, eu vou pegar o 1 e multiplicar por menos 2. Dá menos 2. E eu somo com esse 2, dá zero. Eu pego esse número, eu multiplico por menos 2, dá menos 6. E somo com esse aqui. Menos 6 mais 4, dá menos 2. Esses dois determinantes são iguais. Estou apenas mostrando que um resultado já bem conhecido da álgebra linear é do Jacobi e é o cara que ficava discutindo muita matemática com o Dirichlet. Agora eu vou fazer um mapa bem simplificado da Alemanha. Pode ser aqui. É assim, ó. Aqui está a Alemanha. O Gauss dava aula aqui em Göttingen. e o Dirichlet aqui assim em Berlim. Quando o Gauss morreu, o Dirichlet foi lá dar aula no lugar do Gauss. E o Gauss tinha dois alunos de doutorado. O Riemann e o Dedequim. Esses alunos de doutorado passaram para o Dirichlet. O Dedequim foi um dos primeiros caras a entender exatamente o que são os números reais. E o Riemann? Esse aluno de doutorado do Dirichlet aprendeu com ele como é que funcionam os números complexos. E mais tarde o Riemann foi o cara que conectou dois assuntos. essa função π de x que calcula a quantidade de números primos menores do que ou iguais a x e a função zeta. Então, Riemann vai conectar a função π de x com a função zeta de x. Mas isso aí eu mostro em outra aula. espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí. Tchau! Obrigado.